Nesse momento, no bairro 13 de Julho, no 13 de Julho, acontece a manifestação do apoio à Operação Lava Jato. Quem acompanha o ato é a repórter Jéssica Cruz. Boa noite, Jéssica. Como está a movimentação por aí? Boa noite, Evenilson. Nós estamos aqui no mirante da 13 de Julho, onde cerca de 50, 60 pessoas estão aqui reunidas, vestidas de branco, verde, amarelo. Muitas famílias aqui, elas estão em apoio ao movimento, à Operação Lava Jato. E também porque amanhã acontece no Supremo Tribunal Federal o julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. A gente vai conversar aqui com um dos líderes do movimento, o movimento Basta, o Felipe Mendonça. Vocês querem conscientizar a população, é isso? Exatamente. A gente quer que a sociedade interaja, que a sociedade venha para a rua para não deixar com que esse habeas corpus seja um salvo conduto para a corrupção. Então, o foco principal desse movimento é a conscientização, como você bem falou, para que todos nós, unidos, lutemos contra a corrupção. Esse é o ponto-chave. Um movimento que vem da sociedade para a sociedade, sem bandeira partidária, mas que quer um Brasil mais justo, que quer que as leis sejam cumpridas indistintamente por quem quer que seja. Seja um cidadão comum ou ex-presidente. Não é possível que ele tenha um tratamento diferenciado só porque foi ex-presidente. O que nós queremos é igualdade. Não podemos descobrir a Constituição no momento que ela diz que todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, ele seja tratado dentro da lei. Diz que também está acontecendo, gente, está cantando aqui agora o hino nacional. Vocês estão enaltecendo também o amor à pátria, né? Fundamentalmente. O Brasil é a nossa terra, é da onde a gente vive. Então, vamos lutar por um país melhor. Vamos lutar por um Brasil melhor. Por um país que seja mais justo. Que nossos filhos cresçam num ambiente melhor. Que a gente viva num ambiente melhor. Socialmente, economicamente. Muito obrigada, Revenilson. Obrigado, Jéssica. E também, sim, Nordica. Aqui está� a guerra mais o país, menos tempo expor a Deus. Então, não temos que irá conundá-los, então, é vencer. E aí vamos玩. Obrigado.